Diário de Santa Gema Galgani Sexta-feira, 17 de agosto A felicidade de estar com Jesus Tirando-lhe a coroa de espinhos, Jesus a abençoa, derramando sobre ela abundantes graças divinas O anjo recomenda-lhe a obediência e lhe dá alguns avisos para o confessor Repugnância em escrever Assim nos fala Santa Gema Galgani Jesus se fez sentir apenas colocado sobre a minha língua Língua tantas vezes causa de pecados Já não estava mais em mim mesma Mas dentro de mim Jesus desceu em meu seio Digo no meu seio porque não tenho mais coração Dei o amor de Jesus Que momentos felizes se passam com Jesus Como retribuiu seus afetos Com quais palavras exprimiu seu amor a essa pobre criatura No entanto, dignou-se a vir É justamente impossível sim É impossível não amar Jesus Quantas vezes me pergunta se o amo E o amo de verdade E duvida ainda Jesus meu Então se une sempre mais a mim Me fala Diz que me quer perfeita Que me ama muito E que eu lhe corresponda Deus meu Como fazer para ser digna de tantas graças Aonde não consigo chegar Suprirá por mim o meu anjo da guarda Deus queira que jamais possa enganar a mim mesma Nem se quer engane os outros Passei o resto do dia Unida a Jesus Sofro um pouco Mas ninguém percebe Só de vez em quando deixo escapar um lamento Mas Deus meu É justamente involuntário Hoje Pouco ou nada foi necessário para me recolher Minha mente já estava com Jesus E logo também o meu espírito Como Jesus se mostrou afetuoso comigo hoje Mas quanto sofrimento Faço tanto para diminui-lo E desejaria fazê-lo Se me fosse permitido Hoje se aproximou Levou-me a coroa da minha cabeça E depois não vi Como sempre Repou-la sobre a cabeça dele Tinha em suas mãos Todas as chagas estavam abertas Mas não escorria sangue como sempre Estavam belas É comum abençoar-me antes de me deixar De fato De fato Tinha levantado sua mão direita Dessa mão Então vi sair uma luz fulgurante Ele conservou a mão levantada Eu permanecia Eu permanecia com o olhar fixo nele Sem saciar-me de contemplá-lo Oh Se pudesse fazê-lo conhecer Mostrar a todos Quanto é belo O meu Jesus Abençoou-me com aquela mesma mão Que havia levantado E me deixou Depois disso O que me aconteceu Fiquei sabendo com prazer O que significava Aquela luz que saia das chagas Em particular Da mão direita Com a qual me abençoou O anjo da guarda disse-me Filhinha Neste dia A benção de Jesus Derramou sobre você Uma mudança de graças Enquanto eu escrevia Aproximou-se E me disse Recomendo-lhe minha filha Que obedeça sempre e em tudo Comunique todas as coisas Ao confessor Diga-lhe Que não a esqueça Mas a esconda Mas Diga-lhe Que Jesus Quer Que lhe dê muita atenção E cuidado Para se tornar capacitada Essas coisas Ele me tem repetido Também Quando já as tenho anotadas Disse-me muitas vezes Estou acordada E me parece vê-lo E ouvi-lo falar Jesus Seja sempre feita A tua santíssima vontade Mas como sofro Por ter que escrever Certas coisas A repugnância Que sentia no princípio Ao invés de diminuir Cresce sempre mais E eu experimento Eu experimento Um sofrimento mortal Quantas vezes hoje Eu fui tentada A queimar todos Os meus escritos Certamente querias Oh meu Deus Que eu escrevesse também Aquelas coisas ocultas Que por bondade Me fazeis conhecer Para me conservar Sempre pequena E humilhar-me Se o desejas Jesus Estou pronta A escrevê-las também Mostra-me a tua vontade Mas esses escritos Para que servem? Para a tua maior glória Oh Jesus Ou para fazer-me cair Sempre mais em pecados Tu desejas que se faça Assim eu faço Tu pensas Na chaga do teu santo lado Oh Jesus Escondo todas As minhas palavras Santa Gema Galgani Rogai por nós